E aí pessoal, aqui é o Vanextreme trazendo mais um vídeo de GTA San Andreas O segundo episódio da nossa série que promete ser muito épica Eu tô pensando em colocar dia sim, dia não, galera O primeiro vídeo bateu 20 mil likes Se você quiser bater 20 mil likes também um dia Eu vou colocar vídeos todos os dias de GTA San... Ih, o cara tá correndo com a arma na mão ali Vou colocar vídeos todos os dias de GTA San Andreas E agora eu roubei um golzinho da polícia pra gente, galera Eu roubei um golzinho da polícia pra nós Ó, deixa eu botar o gol da polícia na nossa garagem Deixa eu guardar ele aqui Na real eu vou colocar ele de macharré, galera Eu sou piloto de fuga mesmo Eu sou piloto Sai da frente E olha o que já tem lá dentro, galera Olha que belezinha que já tem aqui dentro nos esperando Uma motoca, galera Da polícia também do Rio de Janeiro Deixa eu sair com ela, que eu dou uma empinadinha com ela Vocês vão ficar até bolado Caraca, eu vendo, é muito empinadeiro Ó Ó A moto da polícia, galera Ai Eu já ia colocar na garagem empinando, galera Ai, caraca Muito fera essa moto da polícia, ó Moto da polícia militar do Rio de Janeiro, galera Esse mod épico que tá em HD, Ultra HD Que o Mano Master Doutor Master ajudou a gente a colocar E ó Ó Ah, moleque Eu vou fazer o seguinte, galera Eu quero ver se consigo pegar o... O LJ empinando, galera Vamos fazer o seguinte Vamos vir pra cá, pro sol Vamos colocar aqui assim a câmera Sai de baixo da ponte Aqui assim a câmera Vamos puxar Ui Empinamos muito, hein Empinamos muito E tá o leitão ali latindo Igual uma coisa gorda Porque eu acho que... Que tão soltando foguete aqui, galera Tô escutando os barulhinhos Bom, fica aí minha moto Que agora eu sou um cara da polícia Ha 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 Vamos fazer aqui a nossa missão Salvo erro Vai ser a missão de pinchar Aonde tão aqui Os pinchamentos dos balas, galera Beleza Destravou, galera Ha 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 Coloca em tela cheia Eu te disse, mano Essa palavra não quer dizer Caralho aqui Vamos, mano Dê-me um prazer Nós temos que ir Cair na ponte Hey, CJ Deixe-os saber que você está Cair na ponte Os irmãos Johnson Brasileiros Deixem a ponte Take essa ponte E vai cair na ponte Beleza Beleza Os irmãos estão de volta Sim, gosta de dirigir Gosta de dirigir Beleza Os irmãos estão de volta O Cesar e o Carl Vamos sair por aí Pinchando As pichações dos balas, galera Tá, o jogo está travando Aqui um bocadinho Tive que reiniciar ele Para ver se melhorava, galera Bom, vamos tentar fazer A nossa primeira Pinchação aqui agora Acho que é uma parede Aqui da ponte Se bem me recordo Aí a galera Falou para pegar O soco inglês Que estava ali embaixo Da ponte E assim eu fiz, galera Nossa, com chuva Com chuva Derraba pra caramba Meu Deus Olha lá Olha lá Olha lá Marcação dos balas Eu pincho Olha para os cilindros Que eu pincho aqui Olhe para o grafite E segure Joy 1 Mantenha o pressionado Até que ok Pincho o grafite Restante nesta área Até que o motor funcione Ok E tem um policial ali, galera Tem um policial ali Tá, eu tenho que ir a pé agora? Mas se eu for a pé Eu estou morto, mano Aqui, ó Hahaha Será que ele vai Implicar comigo? Bom, espero que não Beleza Griffith pintado 2 Será que eu já consigo Entrar no carro? Não consigo, galera Vou ter que ficar andando Por aqui a pé mesmo Procurando os grafites Beleza Aqui atrás do muro Tem mais um Beleza 3 de 100, galera Volte para dentro Do carro do suíte Caraca 3 de 100 Tem 100 Dessas marcações Sempre que eu ver Uma marcação dessa aqui Dos balas Eu vou Vou grafitar Porque eu sou maluco Ok Vamos passar pelo Território dos balas Tu que mandou eu vir por aqui Seu maldito Marcando O nosso trajeto Beleza Vamos passar aqui A PM Sem bater nela Boa Boa Bom Preciso virar aqui Agora Caraca Sou muito dirigido Sou muito dirigido Eu vou atropelar alguém Eu vou atropelar alguém Porque eu não gosto De ficar andando Muito certinho Não Opa Não é nesse aqui É ali no próximo Não bate no meu carro Meu carro está novo Ih Olha quantas balas Galera Olha quantas balas Ele está lotado de balas Meu Deus Caraca Eu faço esse aqui Que ele vai fazer Em outro bairro local Ok Ai Ai A polícia Galera A polícia Vem cá Me dá teu carro Hahaha Sai da frente Droga de polícia Pra que eu fui pintar Com o policial ali Me olhando Opa O que é isso aqui Pronto Tirei Tirei já O coisinho da policial Querendo me matar Beleza Vamos procurar outro Galera Hahaha Acabei de passar por um agora Mas tem um monte de bala Ali perto Galera Vai ser difícil Ó É aqui ó Ali Tem dois balas Ali perto Mas eu vou Ali e vou comer no soco Deixa eu botar meu soco Inglês na minha mão Beleza Deixa eu matar esses dois balas Aqui ó Aqueles são os membros Da gangue bala Vestido de púrpura Eles são os seus piores inimigos Hahaha Danada Danada Ah Vou tá tinta no rosto deles Mané Caraca Já tá de novo Já tá de novo a polícia Aqui velho Por que a polícia Fica me vigiando Malditos policiais Velho Não podem me ver Opa Mais um aqui ó Picha Beleza Vamos nos esconder dos balas Velho Vamos ver se a gente encontra mais um Que a gente vai Detonar Ó a polícia aqui Ai mas já parou Beleza 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 Aquela estrelinha servia pra gente Ali outro ali Ah mas esse aqui foi o que eu acabei de fazer Ok 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 Vamos vir pra cá Nossa o CJ cansa muito mano Cansa muito Será que ele pula isso? Será que tá aqui em cima velho? Tá eu não tô vendo onde ele está Mas vou procurar Aqui ó Achei Ah moleque Sou muito pinchador 7 de 100 Boa Já pinchamos 7 muralhas da China aí E agora chega meu irmão César Tô indo César Relaxa Relaxa que eu tô indo Por que tu não leva o carro mano? Tem que ser eu levar o carro sempre Volte para a casa do suíte Mas tem aqui um triângulozinho Que eu queria ver o que que era isso Nossa o carro tá todo ruim galera O carro tá muito ruim velho Tá muito ruim Por aqui não dá pra eu ir Beleza Sai da frente Sai da frente Que eu sou atropelador mesmo Vamos virar aqui Beleza É ali embaixo É embaixo da ponte Sai mané Sai que eu mato Eu mato tudo atropelado mesmo Não entra na minha frente não Aqui ó Foi aqui galera Que eu peguei o soco inglês Que a galera disse Que tava pra pegar Tem outro aqui ó Se ligar E a galera disse tem uma arma Em cima da casa do suíte A gente tem que fazer um parkourzinho ali Como se rodar de bicicleta não é embora Sim Tudo vem de volta Como você tá fazendo no ferro? Eu tô meio chato Você sabe Crash tomou todo o meu papel Mano Me deixou com um número pequeno Muita mudança Ei Me paga cerveja agora Maldito Chega aí menina Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Vem cá 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 Eu tenho todo o dinheiro Bora Bora Entra aí Ah Entra aí Eu tenho dinheiro Eu tenho 200 dólares Rapaz Maldita Maldita Não quis entrar Opa Vamos atender o celular Tá Não sei atender o celular Sou uma besta Vamos deixar o carro aqui Certinho Atendi Carl, é o Oficer Hernandez Quem? Oficer Hernandez Eu trabalho com Tenpenny e Pulaski Oh, o que você quer? Ei, me dê um respeito Uau Não me importo Ele tá pedindo pra gente não Sair da cidade Galera E a gente não se importa Porque a gente é É doidão É doidão Deixa eu salvar essa missão aqui Do spray E já vamos fazer outra rapidão Porque GTA 5 GTA 5 GTA San Andres É o bicho Nossa, salva sua besta Eu fico apertando o botão muito rápido Beleza Salvamos Vamos pra próxima missão, galera Fazer mais uma missãozinha aqui Esse vídeo vai ficar grande, hein, galera Queria falar não Mas esse vídeo Limpando a vizinhança Ei, você tem que manter isso real, mano Mano, ninguém dá uma maldita sobre a rua Eu faço O que eles fazem é vender e arruinar o lugar Sem crack nunca fez uma gangue Oh, não, mano O que é, senhor? O que é, CJ? O que é o crack? Mano, tudo que eles importam é a fumar e o dinheiro Você não pode machucar os homens, rapazes Os marcos não são soldados Eles são idiocos que estão tentando matar os homens Sim, mas eles estão com nós, mano Tudo que estão com o dinheiro CJ, vá lá e mostre a esses homens que você está visitando Esses chumas das bolas estão se�ando no homem Vem com pressão Estou colocando tempo no churro, mas temos que levar os homens de volta Como o antigo Sim, sim, você está certo Você e o Ryder vão fazer o seu negócio Mano, eu sei que a minha mamãe Eles não importam nada Você é naívo, meu amigo Temos que manter nosso foco Nós precisamos de volta Você parece que ele está batido? Ah, mas ele e o Beard e o Homeboy Eles são bons para ter o nosso lado Oh, o Big Bear? Sim, esses baselangers vão estar desculpados agora Ei, o Beard está apenas um par de blocos de tempo O seu hud está todo errado, né? Sim, você tenta pegar algum desses caras que ajudam você Não é que as famílias não estão aqui Vamos no teu carro, Ryder Entra aí Nossa, vamos no saveiro, galera Beleza, vamos dar um couro nos caras aí Para ganhar respeito Que os caras estão parecendo mocinhas Nossa, que pertinho Poderia ter ido a pé mesmo Poderia ter ido a pé mesmo Mas eu vim de carro porque eu sou preguiçoso Todo gordo não gosta de andar a pé Abra a porta logo, maldito Sim, CJ Ih, o cara está doidão já, galera Não, tá maluco, moleque Ah, vai vir Dá uma conferida em mim Vem cá, dá uma conferida em mim Uol Uol, velho Ele está abusando do cara que é viciadão Faz escravo, maluco E o cara está doidão mesmo Detone o traficante de crack, beleza Eles podem fumar qualquer tipo de droga Mas crack não Ali, o traficante deve ser aquele pontinho vermelho ali Já vou dar um Entra aí, Raider Vamos detonar esse traficante de crack Ih, está a polícia aqui, cara Isso, polícia Fica aí que eu sou fora da lei Eu furo o sinal mesmo Está ali o traficante, galera Está ali o traficante Vamos fazer de conta que nós somos comprador Olha o soco comendo o soco Solto agora, galera Por que eu subi aqui em cima Igual um cogodilo? Já vou chegar dando um soco na cara Ah, ele tem um bastão Não, Raider Entra na frente e tu morre, velho Foi mal, Raider Detonamos o primeiro traficante, galera Tem mais aqui Tô em team Beleza Beleza O CJ, galera Ele era o dono da gang Até ele brigar com o Cesar E fugir pra Los Santos Fugir não E ir pra Los Santos, né Pra Los Santos não Pra Liberte City Vamos a pé Vamos a pé mesmo Porque tem a polícia ali, ó A casa dos caras é aqui Tomara que não venha nenhum trem Me atropelhe E eu sou bom de briga, hein Eu sou bom de briga Cadê o maldito? Vem comigo Vem, vem Nossa, eu não posso correr muito Se não ele fica pra trás Deixa eu ver Igual uma menininha Eu tô andando normal E ele não consegue me acompanhar, galera Isso na briga vai ser um estrovo Por isso que eu dei duas burduadas na cabeça dele Pra ele ficar esperto Só Só no jab, ó Só Direito, esquerda Direito, esquerda Jab Soco na cabeça Beleza Pode sentir o cheiro de crack A milha de distância Vamos entrar pela porta da frente mesmo? Ou vamos dar uma vasculhada? É, vamos entrar por ali mesmo Ele já entrou Ele já entrou Crack Dean LOL Olha Lá atrás da porta Ah Caraca Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Ih, ó Quantos estão Beleza Eu vou pegar esse aqui Que ele acha que é o machão Vou pegar esse Que ele acha que é o chefão Ai, ele tá com bastão de beisebol Eita E se eu dar tiro nele, galera? Eu tenho arma Ai Aqui me ajuda Não, eu acho que eu não posso matar ele não Só bater mesmo Beleza Então vamos bater Cadê aquele cara que tava com a mina? Cadê a mina? Cadê a mina? Ele tá defendendo Ele morreu Beleza E tu agora? Agora é tua vez Me dá esse taco de beisebol aqui Cadê a mulher? Hahaha Cadê? Cadê? Tá aqui as roupinhas dela Ah Hum Se escondeu atrás do sofá E aí? E aí, beleza? Volte pra casa do suíte Ô, beleza Beleza Pra ela ficar esperta Pra ela saber que não pode se mexer Deixa eu pegar o dinheirinho Cadê? Ninguém dropou dinheiro Pra ela saber não se meter com maus elementos Velho, vamos conversar aqui Um papo sério Tu tá errada, velho Tu tá mexendo com maus elementos Aí eu vou ter que te dar um corretivo Já é? Pronto 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 Não entra mais com eles Fiquei desmaiada Deita Hahaha Não, deixa ela deitada Deixa ela em pé Eu tô muito violento Meu Deus Ah Esse jogo transforma a gente Dentro do jogo só Vamos voltar pra casa do suíte Galera Homem de carro Homem de carro Deixa eu ver se a polícia tá aqui Ainda bem que eu não peguei o carro Ali a motinha da polícia ali Ah, nosso carro tá aqui também Nossa carrinho tá aqui também Botar o soco inglês na mão Que eu prefiro ficar não no soco inglês Do que o taco de beisebol Entrei Raider Entrei Raider Vamos lá pra casa do suíte de novo Vamos atropelar uma menininha aqui Hahaha Ela falou paneleiro galera Por isso que eu atropelei Portugueses entenderão Muito bom velho Viciante Até mais meu parça Tipo Respeito, beleza É Mas os caras vão querer retaliação Vão querer pegar o CJ Pra fazer alguma coisa velho De certeza De certeza Ah Deixa eu ver se de moto Se a menina vem de moto Vou dar uma buzinadinha pra ela de moto Vem cá filhinho Vem cá filhinho Não Essa aí é muito gorda Essa aqui é muito gorda Mas deixa eu ver Ah é porque eu sou polícia O nego tá com medo Deixa eu pegar uma da rua Aqui pra ver Galera Uh Essa moto é minha Policial nenhum mais pode Pode brigar comigo Hahaha Cadê as meninas Se bem que ela só deve sair Mais a noite né Eita Será que se eu passar em frente O policial com a moto dele Vai ficar brabo E aí meu chapa Vamos seguir ele Vamos seguir ele Galera Não vai pra minha Lá pra minha rua não Isso mesmo Chega na minha rua Cara temoso Ah lá Forcei ele pra nossa rua Galera Vamos ver se ele vai pro nosso bairro Será que ele vai pro nosso bairro Ah sabia Não tem coragem velho Não tem coragem Você dá uma empinadinha Na frente dele Eu sou muito BR Eu sou muito BR Deixa eu ver se o carro Da polícia me prende Eu vou parar cercando eles Para no sinal Para no sinal Sinal vermelho rapaz Só porque eu tenho a polícia Ah Vai tomar banho Beleza galera Esse nosso vídeo de GTA San Andres Vai ficar por aqui Ele tá seguindo Segurando no que velho Muito obrigado a todos vocês que assistiram Se curtiram Deixa aquele super like É importante demais Eu agradeço Um super hiper mega abraço Galera Fiquem Bem Deixa like É isso Se quiserem vídeo De GTA San Andres Todos os dias Galera É nóis Tchau Tchau Tchau